Olá meus amigos do canal da Frucafé no YouTube, que bom estar aqui com vocês. Eu quero hoje mostrar para vocês a terceira poda de formação ou a segunda de produção na goiaba cotibel. Eu estou aqui com o pé de cotibel LM, vocês já viram fazendo a primeira poda de produção nele. Infelizmente a gente acabou não mostrando a frutificação, deu mais de 20 frutos. Eu voltei agora para fazer a segunda poda, muita gente pedindo no canal. Mas antes da gente entrar podando aqui o pé de goiaba, eu quero deixar aí algumas informações para vocês. Bora lá! Sim, eu tenho vários recados aqui para você, principalmente para você aproveitar melhor toda a plataforma Frucafé e também suas redes sociais. E você vai começar agora, principalmente se você chegou agora aqui no canal, se inscrevendo aqui no canal e tocando no sininho. Porque assim você recebe aviso de todos os vídeos que a Frucafé lança, toda quinta-feira às 19h ou qualquer dia da semana. Outra coisa importante, vai lá no Instagram ou no TikTok e segue, arroba Frucafé Mudas. Lá a gente coloca fotos, reels, vídeos rápidos, visitas, visitantes, onde a gente vai. Aí você fica já interessado em buscar as informações sobre aquela fruta que você deseja ter mais conhecimento ou quem sabe cultivar economicamente. Não deixe também de acessar a descrição. Aqui, logo abaixo do vídeo tem um texto aqui. E aqui na descrição tem muitas informações. Todas as dicas que eu estou dando para você estão aqui, mas a principal é você entrar em contato com a nossa equipe. Todos os contatos da Frucafé estão aqui. Telefone, e-mail, você quer ver lista de preço de mudas, ver disponibilidade, agendar visitas aqui na Frucafé, está tudo aqui. E também dos nossos participantes nos vídeos, produtores, professores, alunos, estudantes, pessoal que participa aqui, que são os entrevistados, está aqui os contatos deles. Às vezes você quer participar nas redes sociais deles, quer comprar um produto que eles estão vendendo, ou você quer vender um produto para eles, está aqui na descrição os contatos. E se você comprou um terreno, tem aí um quintal, quer montar um pomar aí na sua fazenda, tem até uma laje para montar um pomar em vaso, você vai acessar asplantasonline.com.br, que é a empresa parceira da Frucafé, que só vende mudas da Frucafé por transportadora. Você acessa o site, seleciona lá as mudas que você quer comprar, vê o CEP, quanto é que fica o frete, você passa o cartão e as mudas vão chegar aí na sua casa. E ainda, se você não entende nada, mas nada mesmo de plantar frutifra, montar pomar, mas quer montar um pomar aí, você vai adquirir o nosso curso. Sim, um curso que eu coloquei meus 40 anos de experiência lá nesse curso, você vai acessar aslinho.com.br. Assim você vai adquirir todo um curso de mais de 70 vídeos, mais de 8 horas para você estudar no seu celular, no seu computador, na sua TV, a hora que você quiser, desde a escolha da muda, preparo do solo, plantio, instalação de irrigação, podas, pulverização, controle de praga e tudo mais. Você vai poder realmente virar um expert aí e encolher fruto o ano todo o seu pomar aí no seu sítio. E por último, não deixe de acessar aqui nos comentários abaixo da descrição, você vai deixar aí sua sugestão, deixar pergunta para tirar dúvidas. E também eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário a playlist sobre esse assunto desse vídeo que você vai ver. Assim você acabando de ver esse vídeo, pode assistir outros vídeos que vai trazer para você toda a informação dessa fruta, desse assunto que você quer virar um especialista. E eu quero ainda deixar aqui uma grande novidade para você, nós acabamos de criar o segundo canal no YouTube, ele chama Cortes Frucafé. Vá lá depois que você terminar de ver o vídeo, se inscreva no canal, acredito que você vai gostar. Aqui é um canal de vídeos rápido, pergunta-resposta, né? E aí você vai poder não só seguir o canal, mas também compartilhar com seus amigos que gostam desse assunto fruticultura. Bora lá então assistir o vídeo. Então, isso aqui é uma Cortibel LM e aí é uma goiaba muito produtiva, né? Você vê que olha aqui, tudo que brota nela brota assim com fruta, com ou sem poda. É interessante, ó, e está bonito, né? Olha aí, muitos frutos, né? Olha aqui, ó, olha que frutão bonito. Então, realmente, a LM é lisa média, né? Mas às vezes dá um frutão danado. E essa goiaba aqui, ela recebeu a primeira poda de formação, normal, a cerca de 50 centímetros, lá os ramos, ó. E foi deixado bastante ramos, foi deixado um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito ramos. Lá, todos aqui, ó, ficaram todos, tá vendo? E aí, mais ou menos seis meses após o plantio, foi feita uma poda de formação aqui, ó. Né? Olha aí, aqui, aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. E foi colhida aqui umas 20 frutas. Agora, é hora de fazer o que a gente chama de terceira poda de formação, mas já é uma super poda de produção, porque dá para colher bastante goiaba aqui. Existem pessoas que preferem fazer duas podas sem colher fruto nenhum. Tem pessoas que já preferem, tanto no quintal quanto produtores, de fazer poda já para produzir. E essa é uma prática que na corte bel funciona bem, porque ela é muito rústica, ela produz muito, principalmente nos galhos internos, no início. Agora não, agora nós já temos muitos ramos e ramos fortes, né? Agora, vou chamar a atenção para um detalhe, né? É uma planta que sobe muito, então é preciso dar uma freada nela, né? Então, bora lá, pegar nossa limate oito aqui e cortar a espéia de goiaba para vir fruto nele aqui. Espero que ele já vá produzir aí pelo menos uns mais de 20 quilos de goiaba, né? Eu vou começar tirando essa parte aérea, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho mais ou menos 1,20m, 1,30m, né? Eu tenho aqui esse... eu vou cortar já. Ó, vou eliminando aqui, ó. Mais ou menos na mesma altura, ó. Estou deixando os galhos de produção, né? Com possibilidade de podar vir fruto e também de aumentar depois a ramificação. Esse galho interno aqui, eu sempre corto ele um pouco abaixo do de cá. Ó, vou cortar aqui, ó. Mas pensando numa planta lá no... Ó a uva aqui perturbando. Pensando lá no futuro, né? Esse galho aqui, ele vai sair. Mas olha quantos ramos de produção eu posso aproveitar agora, né? Porque eu tenho os ramos laterais aqui, eu posso tirar ele no futuro. Esse aqui, eu vou cortar aqui, ó. Ó, um ramo de produção, dois, três, quatro aqui, ó. Vou tirar aqui, olha aí. Esse aqui, eu vou eliminar ele aqui, ó. Deixa eu tirar esse ramo de uva aqui que tá... Pé de uva do lado aqui que tá pegando. A uva, ela é muito vigorosa, né? Aí, pronto. Agora deu uma visualização melhor. Ó aqui, ó. Aqui, ó, eu vou tirar esse aqui que tá subindo. E aqui eu já vou fazer uma poda curta de produção. Porque aqui não tem galho. Então eu vou fazer uma poda curta aqui. E já explico, ó. Tá vendo? Eu fiz na posição que eu quero que um galho venha aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Né? Então você vê que já tá pronto aqui. Agora vamos tirar aqui o último ramo. A uva aqui ainda atrapalhando. Vamos cortar. Essa uva aqui, ela vai ficar aqui agora até julho pra depois podar. Vamos lá. Esse aqui eu vou encurtar ele mais embaixo. E aqui o último galho que eu vou tirar a copa. Ok. Olha como é que ficou bonitinho o pé de goiaba. Tá vendo? Ele ficou com muitos ramos de produção. Todos maduros. O que é um ramo maduro? É isso aqui, ó. Aqui a parte verde, ó. Né? Do ramo. Que numa poda de formação eu posso fazer. Agora aqui pra cá, olha aqui, ó. Maduro, ó. O ramo maduro. Eu vou fazer uma média aqui. Fazer nesse ramo fica mais fácil. Uma média de seis até oito par de folha pra poder podar. Agora olha que interessante isso aqui, ó. Um par de folha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito nesse caso aqui vai ficar muito comprido. Então eu vou voltar aqui, ó. Vou fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Agora olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho uma folha vertical. E aqui eu tenho a folha horizontal. Eu vou dar preferência pra podar na frente da folha horizontal. Faz dó, né? Cortando um galho com sete goiabos. Aqui. Então eu vou usar a mesma técnica aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Mais ou menos cinco par de folha, ó. Horizontal. Quando você começa a olhar pra formação da planta, ó. Aqui eu já cortei um pouquinho mais longo. Um galho mais grosso, né? Vambora. Aqui, ó. Aqui, ó. Posso acelerar? Isso é uma terapia. Olha aí. Aqui, ó. Ó, folha lateral. Agora aqui, ó. Um galinho mais fino eu vou encurtar. Principalmente os que vão pra dentro. Eu vou podar só um par de folha. Poderia ser aqui também, ó. Com uma gemazinha só. Aqui embaixo o outro, ó. Né? Porque os galos principais estão aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui vem pra cá. Aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá indo pra dentro. Eu também vou deixar ele um par de folha. Aqui, ó. Um pequenininho aqui, ó. Vou deixar só. Olha que coisa interessante, ó. Um nozinho aqui. Outro aqui, outro aqui. Bem fininho. Eu vou cortar aqui, ó. Vai dar aqui uma, duas goiabas. Não tem problema, né? Essas folhas velhas vão cair por si só. Aí. Vou tirar um pouco esses galinhos aqui de dentro. Tá muito aqui, ó. Esse aqui tá indo pra lá. Eu vou deixar. Esse galinho aqui eu deixei um pouquinho, ó. Ele vai dar um broto com a goiaba. E aqui, esse aqui eu já vou podar lá, ó. Aqui, ó. Aqui que vai dar um broto com a goiaba. Tá vendo? Aqui a geminha aqui, ó. E aqui eu deixei dois partes de folha. Aqui também, ó. Posso deixar um pouquinho, ó. Vai dar goiaba. É impressionante. Parece que não, mas vai produzir. Esse aqui tá lateral aqui no futuro. Ele vai ficar na sombra dos outros aqui. Vai ficar mais fraco. Mas eu vou colher goiaba nele. Ó. Aqui a mesma coisa. Aqui mais curto pra dentro. Mais curtinho pra dentro. Ó. Aqui, ó. Sempre mais curtinho. Esses que estão finos e para dentro. Aqui já é um pouquinho mais aqui em cima. E esse aqui. Aqui. Olha a possibilidade de quantas goiabas vai ter num galho desse, ó. Quatro goiabas aqui, mais umas duas ou três aqui. Aqui, oito. Dez, onze. Umas doze. Uns dois quilos ou três de goiaba em cada galho desse. Então é muita goiaba que vai vir aí. Aqui que eu falei que aquele ramo que eu queria... No futuro vai ser eliminado. Mas ele tem, ó. Esse monte de raminho. Que eu vou aproveitar e deixar tudo com duas pás de folha. Um e dois pás de folha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se der duas goiabas cada um, já dá dezoito frutos. Dezoito frutos são mais de três quilos de goiaba. Olha aí. Para dentro mais curto. Aqui de novo o galinho fino, ó. Mais curto. Esse pendurado aqui nós vamos aproveitar para colher goiaba. Às vezes tem uma folha assim, ó. Sombriando onde você quer que brote. Você pode tirar a folha para aumentar a insolação. Fica legal. Ele está muito saudável, esse pé de goiaba. Ele vai vir com muita goiaba. Muita flor. Lembrando que a planta não pode estar murcha. Ela tem que ter sido bem adubada antes. Mas agora eu vou... Vocês viram que a flor estava tampando aqui. Eu vou tirar a folha. Vou deixá-la aqui. Não vou arrancar. Vou deixar porque eu quero que brote ali. Se você começar a tirar muita folha, ou brota demais ou brota de menos. Então tem que cuidar que você gosta de ficar arrancando folha. Vamos encurtar um pouquinho mais aqui. Olha isso aí. Dá uma olhada, uma conferida. Não pode ficar nenhuma flor, nenhum broto novo. Mas olha que maravilha esse pé de goiaba. É uma planta que você já pode esperar aí. Pelo menos... Eu acredito que mais de 20 quilos de goiaba. Pode chegar a 30 aqui. E na próxima poda, que já vai ser a última de formação, e já vai ser com muito mais intensidade a produção. Lembrando que aí no canal tem vários vídeos ensinando como é que prepara a planta para poda. Fazer a poda tantos dias depois. Como é que é a aduba, né? A questão do 4, 14, 8. Os micronutrientes. Agora de 5 a 7 semanas. Ou seja, entre 30 e 40 dias depois da poda. Eu posso colocar aqui matéria orgânica. Algum esterco curtido, né? E posso voltar também essas folhas. Colocá-las aqui nessa região, né? Próxima aqui, mas nunca no tronco. E com certeza, se você acessar aí a lista de vídeos, você vai achar muita informação sobre a questão da goiaba. Eu só queria fazer essa poda aqui. Seria a segunda poda de produção que muita gente estava pedindo. E a gente não tinha uma poda com tanta clareza aí no canal. Bora ouvir mais alguns recados para encerrar esse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, já vou te convidando para deixar aqui a curtida no vídeo. Se inscrever no canal, se você não está inscrito ainda. E tocar no sininho para receber avisos de nossos vídeos toda semana. Não deixe também de seguir nossas redes sociais. Arroba Fru Café Mudas lá no Instagram e TikTok. E também acessar aqui, ó. A descrição aqui abaixo do vídeo. Estar os contatos de toda a nossa equipe da Fru Café. Para você olhar preço de mudas, fazer visitas. Se interar aí da nossa empresa. O que nós temos disponível para você montar o seu pomar. Se você também quer adquirir mudas no varejo. Acesse asplantasonline.com.br. A empresa parceira da Fru Café que entrega as mudas da Fru Café aí na sua casa. Você entra no site, compra. As mudas vão chegar aí na sua casa por transportadora. Mas se você ainda não é um expert. Sabe pouco sobre implantação de pomar. Adquira o nosso curso. Eu coloquei mais de 40 anos de ensinamento aí. Num curso para você ficar aí mais de 8 horas sendo treinado com aulas maravilhosas sobre plantio. Sobre preparo de solo. Instalação de irrigação. Poda. Controle de praga. Tudo para você montar um pomar e colar fruta o ano todo. Aí você e sua família. Não esqueça de fazer aqui, ó. Seu comentário aqui embaixo, né. O comentário. Tirar uma dúvida. Deixar aqui uma sugestão também. E eu vou deixar aqui, ó, no primeiro comentário fixado a playlist de todos os vídeos desse assunto. Desse vídeo que você acabou de assistir. Assim, você toma decisões e vai poder montar aí um belo pomar e ter sucesso. Não só no pomar doméstico, como também no seu pomar comercial. Eu acredito que você gostou do vídeo, porque você chegou aqui no final. E eu te convido aí para continuar aqui no canal vendo mais vídeos. Um grande abraço.